Barulho do Mar Poder desligar Ir pra longe E as estrelas É tudo que eu quiser, só de ar Fogo queimando gelo e um peixe na brasa Tudo que é bom de graça Meus parceiro na casa E a brisa que passa Eu, você e a fumaça E só de existir Tudo seu, tudo aí E um pulo na água pra ver se chama mais sorte O tesouro que a vida te deu sem cobra e bob A riqueza do pobre A alegria do nobre E só de existir Tudo seu, tudo aí E é tudo que eu pedi pra mim Copo cheio e benzinho Casa cheia e o som fininho Batendo no peito e nada pra me consumir Tudo pra me distrair É a vida que eu pedi Tudo que eu preciso e um dia pra celebrar Cola só quem tem que dar Fazer tudo que eu quiser Antes do dia acabar Gente pra lá e pra cá Indo sem se preocupar É o dia que eu vou buscar Barulho do mar Um verde E as estrelas É tudo que eu te peço, ódia Poder desligar Ir pra longe Com as estrelas É tudo que eu te peço, ódia E de manhã poder sair pra respirar Lavar meu dreadlock e secar no sol E o sorriso de alguém pra te animar Agradecendo sempre a meu pai maior E um café tudo de novo começar Com tudo bem ficar mais fácil de virar Fazer o que tem que fazer Dar o melhor de você Pegar um busão pra ser O melhor que eu posso ser Mas hoje eu quero parar Hoje eu só vou viajar Hoje eu vou ficar aqui Curtindo a brisa e o lugar Traz a viola pra cá Pega um lugar pra sentar Faz o que te alegra Quebra em vez de espantar Olhar pro céu e enxergar Tudo que veio de lá E fez o mundo assim O meu lugar pra morar Mas deixa de blá 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 E passo o trago pra cá Que hoje eu só quero voar O que deu barulho do mar Lá, ué O verde e as estrelas É tudo que eu te peço, ó Poder desligar, ir pra longe, ir com as estrelas É tudo que eu te peço, ó de ar Barulho do mar, um verde e as estrelas É tudo que eu te peço, ó de ar Poder desligar, ir pra longe, ir com as estrelas É tudo que eu te peço, ó de ar Oh, na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.